Esse é mais um tour quinto andar, estamos no bairro do Badu para mostrar esse imóvel para vocês. Essa casa ela fica num condomínio, ela tem mil metros quadrados, então aguarda que vai ser um tour bem extenso. Então vamos lá, a gente está aqui na sala de jantar do imóvel. A gente acabou de entrar e estamos na sala de jantar. Vou aproveitar aqui que a gente está na sala de jantar e já mostrar para vocês a cozinha. Aqui tem um aval e aqui fica a cozinha. A cozinha tem armário. Legal também que a cozinha tem uma dispensa aqui. Ela tem uma porta, então ela fica fechadinha. Agora eu vou mostrar para vocês, saindo aqui da cozinha, vamos para a área de serviço. Aqui fica a área de serviço. Aqui tem uma escada para ir para baixo. Aqui fica a área de serviço. A área de serviço tem... Ai, que susto, Ló Ló! A área de serviço tem tanque, tem entrada para a máquina de lavar, tem também armário, tem esse janelão, ó. E agora, nós vamos agora para a sala de estar. Então tá, a gente vai passar aqui de novo pela cozinha. Passou aqui pela sala, agora a gente vai começar a subir. Aqui é a sala de estar do imóvel, aqui de sala de TV, né? Vou tentar mostrar aqui para vocês de outro ângulo. Agora a gente vai entrar aqui no quarto imóvel. Esse aqui é o quarto imóvel, o nome também está sendo usado como sala de TV e escritório. Esse imóvel tem quatro quartos, estão em três suítes. Então, esse aqui é o quarto 1. Saindo do quarto 1, nós vamos ao... Vamos subir aqui as escadas. E vamos aos quartos, às suítes do imóvel. Aqui é o quarto 2. Esse aqui é o quarto 2. Como vocês podem ver, os quartos são bem espaçosos aqui no imóvel. Todos os imóveis planejados irão continuar. Aqui é o banheiro da suíte, né? O quarto 2, primeiro suíte. O banheiro tem armário. Tem também chuveiro. O chuveiro é com aquecimento solar, tá? Tem placa solar no imóvel. E agora a gente vai sair daqui e vamos para o próximo quarto. A segunda suíte, no momento, está ocupada. A gente não vai mostrar, mas vamos agora para a terceira suíte. A gente tem foto ali, tá? Nosso site da Quinto Andar. Essa aqui é a terceira suíte. Ela também tem armário. Bem espaçosa os cômodos aqui. Agora a gente vai mostrar para vocês o banheiro da suíte. E agora vamos descer e vamos para a área externa para mostrar o restante do imóvel para vocês. Agora a gente está aqui na varanda aqui do imóvel. A gente tem uma varandinha aqui na área externa, né? Aqui tem um cantinho para a rede. E essa aqui é um pouquinho da vista. Essa aqui é a vista, ó. Aqui no condomínio. O imóvel fica aqui no finalzinho da rua dele. E agora a gente vai aqui mostrar a área externa para vocês. Chegamos agora aqui na área da academia. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse espaço aqui foi... Foi sendo usado como academia, né? Uma área de lazer aqui do imóvel. Uma das áreas de lazer. Aqui ela tem um banheiro. Aqui. 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 E aqui a gente vai sair e vai para a área da piscina. Chegamos agora aqui no terceiro pavimento. Aqui a área de lazer do imóvel. Aí aqui é o cantinho que tem a piscina. Está chovendo um pouquinho, né? Nesse momento tem a piscina, tem a churrasqueira ali no cantinho. Aí o que é interessante é que eu vou mostrar para vocês, ó. O imóvel tem placa solar para aquecimento da água, da casa. E aqui em cima, até lá embaixo, faz parte do terreno. É a área não construída, a área verde. Mas faz parte aqui da escritura da casa. Aqui vocês vão encontrar a churrasqueira. O cantinho da churrasqueira. A churrasqueira fica aqui, ó. Mente um pouquinho molhado. Desculpa, mas está chovendo, né? Aqui fica o armário. E aqui embaixo, ó. Fica os banheiros. Tem mais um banheiro aqui embaixo. As coisas da piscina ficam aqui. Esse foi mais um Turquinto Andar. Se gostou do imóvel, é só clicar no link da descrição.